Olá pessoas tudo bem com vocês? Sim, você estava sentindo a minha falta? Ah, que lindos, gracinhas! Bom, eu sou a Patrini e este agora é o meu minuto no YouTube! Isso mesmo, eu estou de volta, agora em vídeo, olha só, para vocês ficarem mais felizes ainda. Então, vamos recapitular um pouquinho rapidinho para vocês. Ó, segue a gente aqui, tá? Curte, eu não sei onde é que fica o sininho, liga para quando chegar um vídeo novo você saber, tá? Curte no Facebook, segue no Twitter, que está muito legal o diálogo por lá também. Nós temos um grupo de WhatsApp e tem os links aí no site, em todos os lugares. Temos o site onde tem o nosso podcast maravilhoso, SempoCast. Então, você pode encontrar o Sempo em todos esses lugares. Lembrando que o Sempo é com N de nariz e P de pato e dois U's, tá bom? Se você precisar procurar aí, se você chegou nesse vídeo por algum motivo que não seja conhecer o Sempo antes, tá bom? Eu estou aqui nesse minuto, o que é um minuto? Obviamente esse vídeo não vai durar somente um minuto, não é o desafio. Então, o minuto patrine era um bloco que a gente tinha no SempoCast há algum tempo atrás. Quando eu comecei a não conseguir participar mais das edições, a gente fazia o minuto patrine, que era um comentário sobre edição ou sobre algum recadinho, alguma coisa que eu tivesse interesse em falar. E ele nunca durava um minuto também, então por isso o vídeo não tem obrigação de dar um minuto. Mas, o tema vai continuar sendo basicamente o mesmo. Eu sempre vou estar aqui pra falar de coisas que me tocam, que me pegam e relacionadas a Tokusatsu na maioria das vezes. Pode ser que eu escolha um dia de não falar alguma coisa relacionada, mas espero que seja sempre, quase sempre, nesse sentido. E o que eu escolhi pra começar, na verdade, é um motivo que me afastou um pouco do Sempo, mas é um motivo maravilhoso, que é a maternidade. Pra quem não sabe, não conhece, eu sou casada com o Fire, que é o nosso host do podcast, que é membro integrante do Sempo. E nós tivemos um filho, é o Arthur, ele tá com um aninho e cinco meses. Então, depois, no final da minha gestação e já no começo, né, nos primeiros meses e tudo mais, amo muito ter me dedicado muito a ele, continuo me dedicando bastante, mas agora ele já é um pouco mais independente, é um rapaz, já fala, anda, é uma maravilha. Enfim, agora eu tenho mais tempo pra poder voltar às edições do podcast, fazer todas as coisas pro Sempo, não todas, mas a gente começou a dividir tarefas também, né, e o que eu quero falar hoje aqui, voltando ao assunto, que eu vou devagando, né, o que eu quero falar hoje aqui é sobre um texto antigo meu, que tem no site, a gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo, que é um texto que fala sobre filhos, né, na verdade eu até explico no texto que, não especificamente sobre filhos, eu ainda tava bem longe de ter filhos na época, na verdade, mas é porque eu sei que o meu filho, no caso, né, ele é a única pessoa na face da terra inteira que eu vou poder influenciar de alguma forma, né, assim, direta, eu e o pai dele, obviamente, né, vamos poder influenciar de forma direta, porque as outras pessoas, você vai me dar uma dica, você vai conversar, não, assiste aquele doxado, não, não, ele vai ser uma influência direta e óbvio, eu não tô falando que eu vou sentar o menino e obrigar ele a assistir o tokusatsu, não é isso, primeiro são os modelos, os exemplos, né, que com eu e o Fire, como pessoas que foram criadas assistindo o tokusatsu, que era uma coisa na televisão que passava, né, a gente tem dentro da gente esses princípios que o tokusatsu passa, da honra, da amizade, né, de lutar contra o mal, enfim, a gente tem tudo isso na gente, e a gente, no dia a dia, tenta sempre passar isso pra ele, o que é muito importante. No texto, voltando lá, eu falava um pouquinho sobre mensagem positiva, né, do tokusatsu, e o meu exemplo primeiro foi, eu dei exemplo com séries que eu tinha assistido até a época, né, o meu primeiro exemplo foi o Kamehader Force, e por que eu dei esse exemplo? Porque eu acho que é um Kamehader jovial, né, assim, ele é maravilhoso pra criança, é uma coisa sensacional, porque ele tá dentro de uma escola, então tem exemplos de uma escola, obviamente uma escola no Japão, mas tá dentro de uma escola, um ambiente escolar, e o Kamehader Force é um personagem que ele não tem problema em externar as emoções dele. Ele é todo emotivo, ele é, ah, expansivo, ele quer abraçar todo mundo, ele quer ser amigo do mundo, ele não tem medo de ser ele mesmo, mesmo que as pessoas vão rir dele, achar, ai, nossa, que cara estranho, ele até, o cabelo, o pessoal fala que é estranho, ele é diferentão, ele chega na escola depois de um tempo e tudo mais, e ele não tem esse medo. Então eu acho que é, isso é uma coisa que eu quero muito ensinar pro meu filho, que ele não tem que ter medo da individualidade dele, que ele não tem que ter medo das escolhas dele, e que ele tem que perseguir tudo, tudo do que ele quiser, que ninguém pode falar com ele que ele nunca vai conseguir, ele vai tentar e ele vai conseguir. É isso, é legal, né? Segundo ponto que eu abordei nesse texto, foi sobre o trabalho em equipe, eu dei o exemplo do Goglify, não sei falar, eu dei o exemplo, porque foi uma série que a gente tinha assistido pra gravar o podcast, mas eu entendo que os centais antigos, principalmente os antigos todos, tem essa coisa do trabalho em equipe, da disciplina, disciplina, eram equipes muitas vezes treinadas, ou equipes que viveram juntas, que estavam ali, realmente, cada um fazendo a sua parte, tem a questão do respeito, da disciplina, isso tudo, eu acho que essas equipes de sentai, elas mostram isso pra gente, até a questão, vamos dizer, de hierarquia, o head, mistura um pouco quando chega um outro membro, e eles não tem problema de abrir o espaço pra uma pessoa nova, enfim, eu acho que os grupos de sentai também tem muito, muito a ensinar pra gente, e ensinar pras crianças, né, que, obviamente, estão aí, estão pequenos, seisinhos, em construção, e é a coisa mais linda que existe no mundo, né? Mais uma coisa que, pra mim, é uma questão muito específica, mas que, quando eu reassisti essa série com o Fire, foi uma coisa bem emocionante pra nós dois, é a questão de saber lidar com perdas, né? Não, esse, eu vou dar um exemplo específico de um episódio, mas temos vários, assim, de Tokusatsu, que tem, às vezes, uma família que entra nos episódios, ou sentai quando perde algum membro deles, alguma coisa desse tipo. O meu exemplo específico é o Change Pegasus, é o azul dos Changemen. O que que acontece nesse episódio, especificamente? O Osora, né, o nosso Change Pegasus, ele tem um cavalo, ele encontra um cavalo, que é um cavalo Pegasus, obviamente, ele chama Pegasus. E ele é um cavalo branco, sensacional, maravilhoso, e ali, durante o episódio, ele cria um vínculo, né, com o cavalo, e eles vão ficando amigos e tudo. E aí, o que que acontece? Chega num ponto do episódio que o cavalo, ó, presta atenção, é spoiler, pra quem não assistiu Changemen, pulha aí essa parte, põe no mudo, tá? Depois eu dou um jóia quando acabar a parte, tá? O cavalo, ele vai se sacrificar, né, pra ajudar o Osora. É uma situação, não vamos entrar em detalhes, porque, né, spoiler, mas, enfim, ele vai ajudar o Osora. É muito triste, gente. É uma coisa tristíssima, e a gente fica pensando, assim, e aí, como criança? Como que eu, será que eu reagi isso como criança? Porque, né, que como? Eu acho que é muito importante. A gente sempre fala que, eu e o Luiz e o Fire, a gente sempre conversa, que a gente queria muito que ele tivesse um animalzinho, ele tem a Cacau, que é a nossa cachorrinha, tem o Léo também, a tartaruga, e a gente sempre quis, quando a gente falava de ter filhos, de ter um animalzinho, pelo carinho que eles dão, obviamente, pelo carinho que a gente tem por eles, a gente aprende uma forma de amar diferente, e principalmente por isso, por saber lidar com as perdas, né? Às vezes, não bem, não muito bem, mas, enfim, é uma chance que a criança tem de aprender a lidar com isso, que é uma coisa da vida, que vai acontecer com todo mundo, todo mundo vai ter que lidar com a perda algum dia. E se isso é feito dessa forma, eu acho que a criança consegue digerir aquilo de uma forma melhor. E esse episódio pode ser um espelho para a criança parar para pensar um pouquinho que um dia isso vai acontecer. tem gente que odeia, né? Ah, não vem com essa questão, não vem perguntar isso para mim, não. Não vem perguntar para a mamãe e para o papai, não. Eu acho que tem que falar, né? Tem que ser sincero, e acho que isso é bem importante para o crescimento do indivíduo, né? No geral. Para depois também não ficar meio... Por fim, o meu exemplo no texto, obviamente foi Kamen Rider W, porque sim, porque eu sou viúva. O Kamen Rider W, a gente também se emociona muito, eu me emocionei muito, e principalmente porque são dois, que dois sem um eles não existem, né? Também é spoiler, chega num ponto que não vai dar para os dois ficarem um sem o outro, mais, eles estão obrigados àquilo ali, eles têm que... Ah, na série inteira, né? Eles são obrigados a trabalhar juntos, mas chega num ponto muito crítico que eles já não... meio que praticamente não existem um sem o outro, né? E é isso, os dois não estão ali, eles têm que estar juntos para lutar contra o mal. Então, eu acho que toda essa mensagem de amizade, de companheirismo, de vínculo, sabe? Com outras pessoas, com os amigos, principalmente, isso é muito, muito, muito legal, e que o Tokusatsu ajuda a carregar, a gente é carregar para o resto da vida. Então, foram esses alguns exemplos mas a gente tem muitos, eu acho que todo, na verdade, o W, principalmente, por serem dois num só, mas eu acho que todo o Kamehider com seus Hiders secundários tem essa relação também, né? Uma relação de companheirismo, de ajuda de força, tudo isso é muito legal, muito, muito, muito interessante. Então, eu acho que eu consegui resumir, assim, bem, esses princípios, essas características, todas essas coisas boas dos Tokusatsu que eu quero que meu filho carregue com ele, assim como eu tento carregar comigo no meu dia a dia, na minha profissão, na minha vida toda. Então, eu acho que eu quero muito que ele consiga fazer isso. E o Arthur já está dando seus primeiros passos, também, no Tokusatsu. Então, vou mostrar para vocês como que aconteceu. A gente tem dois bonequinhos aqui, bonequinhos, action figures, um é o do Kamehider Force e um do Kamehider W. Quem trouxe para a gente do Japão foi o Rodrigo Comarim, beijos, ajudando na criação do meu filho, maravilhoso. E um dia, o Arthur viu o bonequinho do Kamehider Force, e quis cegar, achou legal, tudo. Estava começando a aprender, a entender essa questão do boneco mesmo, da figura. E a gente falou, vamos colocar na televisão para ele ver. E ele ficou maravilhado, porque o boneco estava na mão dele e estava ali na televisão. Ele achou, assim, sensacional. E aí, depois de um tempo, ele foi criando, chegava na frente da televisão e apontava pedindo o tá, que tá, porque a gente ensinou para ele que chamava que tá, por causa do tchukitá. Então, ele começou a fazer isso. E mais recentemente, a gente achou o boneco do Jaspel, que vem no box do Jaspel, de DVDs. E a gente deu para ele brincar um com o outro, de lutinha, de amigos e tal. E ele também, a gente falou, vamos ver, colocamos o Jaspel para ele e ele também curtiu. Mas, óbvio, né, como uma criança de um ano e cinco meses, ele não fica ali assistindo um episódio inteiro. Ah, vidrado, não vou mentir para vocês, tá me falando que meu filho é um sommelier de tchukitácio, porque ele não é. Ele gosta mais das cenas de luta, de explosão, de transformação e tudo mais. mas ele curte. Ele curte, ele já entende a figura do herói, também entende outros heróis, que a gente mostra para ele, às vezes, uma capa de um quadrinho, ele tem aqui umas caixas que são feitas de personagens de quadrinho, ele já entende. Batman, Homem-Aranha, ele adora. Thor, Hulk, faz que é forte. Enfim, essa figura do herói, a gente também tem tentado sempre estar muito próxima dele e ele tem gostado especificamente desses dois tchukitácios. E acho que a gente vai mostrando para ele daqui para a frente, quando ele começar a entender, vai curtir mais alguns, né? Como é que o tchukitá faz? Tchukitá! Levanta o tchukitá! Faz? Tchukitá! 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 Então, lembrando, eu acho que esse espaço aqui vai ser um espaço para dar voz a todos vocês que querem falar sobre coisas simples, sobre coisas leves e é isso. Eu queria falar para vocês primeiro sobre isso, a minha experiência de maternidade com o tchukitácio, como está sendo e está sendo muito gostosa, muito boa mesmo. Se vocês quiserem as dicas, vai aparecer algumas imagens na tela aí para vocês das séries, mas se quiserem algumas dicas, podem mandar no comentário. Se tiverem dicas também, ah, esse tchukitácio é um pouquinho mais infantil, esse tchukitácio tem uns desenhos, alguma coisa assim, misturada, né, que tem uns, que às vezes tem uns personagens, aí tem uns personagens mais caricatos, aqueles de mãozinha, de fantoche e tal, pode mandar, eu estou aqui para receber, para responder vocês, estamos aqui abertos, sempre abertos, o Sempul, com o canal que está tentando ampliar os seus horizontes aí e é isso, espero que vocês tenham gostado, mandem o retorno de vocês aqui nos comentários, né, dicas, né, e lembra de dar um joinha, bater o sininho, fazer tudo que tem que fazer aqui no YouTube para vocês continuarem recebendo as nossas notificações e saberem quando vão vir os próximos vídeos. É isso, muito, 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 muito obrigada a quem assistiu até o final, espero manter uma frequência aí desses vídeos, cada vez com assuntos diferentes e eu vejo todos vocês em um minuto, beijos, tchau. Aplausos